Moradores do bairro Angelin, na zona sul de Teresina, estão assustados com uma série de arrombamentos que vem acontecendo pelo bairro, principalmente pelos modos operantes dos bandidos. É que primeiro, antes de entrar na residência, eles jogam comida envenenada para o cão de guarda. Após o cachorro morrer, eles entram na residência ainda com a família dormindo durante a madrugada e conseguem levar objetos de valor. Mais de 30 casos já foram registrados. Às 10 horas da noite eu entrei e ele ficou brincando comigo, estava normal. Aí eu coloquei a ração para ele, ele comeu a ração normal. Aí quando foi 5h30 que eu fui abrir o portão para a minha esposa sair para o serviço, ele estava todo cheio de fezes e cambaleando. E aí não teve jeito, ele caiu e ficou todo tremendo. E aí vômito, babando. Aí eu fui, peguei e mexei no vômito e tinha uma toscanda. Você acredita então que nesse alimento poderia ter alguma espécie de veneno que acabou tirando a vida do animal, do cachorro? Com certeza, foi muito rápido. É muita coincidência, muitas residências. São muitas residências que já foram provocadas essas mortes dos cachorros. Além de matarem o seu cachorro, eles ainda conseguiram entrar na sua casa e roubar objetos de valor? Entraram, sim. O que eles fizeram primeiro? Eu não sei, porque a gente estava dormindo. Eu imagino que eles deram veneno para o cachorro, esperar umas duas horas para o veneno agir. Aí adentraram. Você já conseguiu identificar o que deram para o cachorro morrer? Consegui, na hora ela tinha uma toscana com um veneno azulzinho. Ela conseguiu vomitar e eu vi. Os casos foram registrados na delegacia da área. Com a certeza de não ter mais cão de guarda em algumas residências, os bandidos chegaram a voltar e praticaram novos arrombamentos. Algumas famílias chegaram a perder de dois a três cães que foram vítimas de envenenamento. Essa residência acabou sendo um dos alvos dos bandidos. Após matarem por envenenamento o cão dessa residência, os bandidos conseguiram entrar tranquilamente, enquanto a família também continuava dormindo. Já dentro da residência, os bandidos levaram um telefone celular e uma TV LCD de 50 polegadas. Sem o equipamento, que foi comprado com certeza com sacrifício, a família agora só tem uma opção para divertir as crianças no período de férias. Com uma pequena TV, agora de apenas 14 polegadas.